A Cética Meditada, Tradução de Emérico da Gama Capítulo II. A Nossa Vocação Cristã Falava um dia com um jovem, tal como faço contigo neste momento. Procurava convencê-lo da necessidade de viver cristalmente a sua vida, de frequentar os sacramentos, de ser alma de oração, de dar a todas as suas ações e a toda a sua vida uma orientação sobrenatural. Jesus, dizia-lhe, precisa de almas que, com grande naturalidade e com uma grande doação de si mesmas, vivam no mundo uma vida integralmente cristã. Mas dos seus olhos transpirava a resistência da sua alma, e as suas palavras tratavam de justificar tudo o que a sua vontade se recusava a admitir. Passados alguns minutos, admitiu com sinceridade o que até então provavelmente nunca tinha confessado nem mesmo a si próprio, não posso viver como diz, porque sou muito ambicioso. Lembro-me de que lhe respondi, olha, tens diante de ti um homem muito mais ambicioso do que tu, um homem, que quer ser santo. A minha ambição é tão grande que não se contentei com nenhuma coisa da terra. Ambiciono Jesus Cristo, que é Deus, e o Paraíso, que é a sua glória e a sua felicidade, e a vida eterna. Permite-me que continue contigo aquela conversa. Não te parece que neste ponto todos nós, cristãos, deveríamos ser santamente ambiciosos? A vocação do cristão é a vocação de santidade. Todos os cristãos, pelo simples fato de o serem, têm a obrigação. Ocupem o posto que ocuparem, façam o que fizerem, vivam onde o viverem, de ser santos. Todos estamos igualmente obrigados a amar Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esta ideia, tão simples e clara, primeiro mandamento e compêndio de toda a lei de Deus, perdeu força essa aí, hoje em dia, não informa na prática a vida de muitos discípulos de Cristo. Senhor, como se amesquiou o ideal cristão na mente dos teus? Pensaram e pensam, Jesus, que o ideal de santidade é excessivamente elevado para eles, e que nem todos os corações cristãos podem acolher essa aspiração. Que ela permaneça, senti que o diziam, em todos os tons, para os sacerdotes e para as almas que foram conduzidas à vida do claustro por uma vocação especial. Nós, homens do mundo, devemos contentar-nos com uma vida cristã sem excessivas pretensões e renunciar humildemente aos voos da alma, embora corramos o risco de experimentar de vez em quando uma nostalgia estéreo e pessimista. A santidade é o que concluíram muitos e muitas, vencidos pelos preconceitos e pelas ideias falsas. Não é para nós, seria presunção, jatância, falta de equilíbrio, desordem, fanatismo. E declararam-se vencidos antes de terem começado a batalha. Quereria poder gritar ao ouvido de muitos cristãos. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. Ouve-me, amigo, deixa que a tua inteligência se abra serenamente, livre de preconceitos. A vocação cristã é vocação de santidade. Os cristãos, todos, sem distinção, são, segundo a palavra de São Pedro, raça santa, estirpe de eleição, sacerdócio real, povo de conquista. Os primeiros cristãos, conscientes da sua dignidade, chamavam-se entre si com o nome de santos. Quando perderás este medo à santidade? Quando te convencerás de que o Senhor te quer santo? Qualquer que seja a tua condição, a tua idade, as tuas forças, e a tua posição social, se és cristão, o Senhor quer-te santo. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai dos céus. Jesus dirigiu estas palavras a todos, e a todos propôs a mesma meta. São diversos os caminhos, porque na casa do meu Pai há muitas mansões. Mas a meta, o fim, é idêntico e comum a todos, a santidade. Como nos alvores da cristandade, também hoje, depois de dois mil anos de cristianismo, nós, cristãos, devemos formar um só coração e uma só alma nesta aspiração à santidade e nesta convicção profunda. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. É a mesma convicção, firme e luminosa, que animava as palavras de São Paulo, dirigidas a todos os fiéis. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quantos títulos para se reclamar e exigir de ti esta santidade? O batismo, que nos fez filhos de Deus e herdeiros da sua glória, o crisma, que nos confirmou como soldados de Cristo, a Santíssima Eucaristia, em que se nos dá ao próprio Senhor, o sacramento da penitência e o do matrimônio, se o recebemos. São chamadas, meu amigo, chamadas à santidade. Escuta-se. Eliminados os preconceitos, alagadamente de novas luzes, é fácil agora formular um propósito, fazermos do problema da santidade um problema muito pessoal, muito concreto e muito nosso. Deus nosso Senhor. Estamos íntimo e profundamente convencidos disso. Quer-nos santos porque somos cristãos. Levantemos para Deus o olhar, o coração, a vontade. Saboreai o que é elevado, procurai o que é elevado. A dignidade cristã abre-nos agora aos horizontes rasgados e serenos. Respiramos profundamente os ares que sopram destas lonjuras abertas, e são ares que renovam a nossa juventude, como se renova. Está dito na Escritura. A juventude da águia. Renovar-se-á a tua juventude como a da águia. Agora compreendamos finalmente como são ocas as nossas ideias mesquinhas, e detestamos-las. E deploramos o tempo perdido e os nossos bons temores. Já não temos qualquer medo da santidade e reconhecemos finalmente que frequentes vezes os nossos corações. Como escreve o salmista, amedrontaram-se quando não havia razão para temer. Confiemo-nos a proteção da Virgem Maria, que é Regina, Rainha de todos os santos, e Sede de Sabedoria. Para que a ideia da santidade seja nas vossas vidas cada dia mais clara, mais forte e mais concreta. Confiemo-nos a proteção da Virgem Maria. Confiemo-nos a proteção da Virgem Maria. Confiemo-nos a proteção da Virgem Maria.